Oi pessoal, um abraço a vocês todos, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Nesse momento eu estou no Salão Verde da Câmara dos Deputados, ali atrás é o plenário. Eu saí aqui para conversar com vocês, para anunciar uma grande vitória que nós tivemos hoje em meio a tantas notícias difíceis que estão assolando o nosso Brasil. Aqui nós estamos trabalhando muito por todos os brasileiros, mas em especial por uma bandeira que eu faço questão de defender com muito orgulho, com muita honra, que é da pessoa idosa. Eu estou com 36 anos, sou deputado federal, mas eu acredito que defender a pessoa idosa é defender o futuro do Brasil, sabe? E hoje nós tivemos uma grande vitória aqui na Câmara, eu vou falar para vocês qual é essa vitória, peço para você compartilhar essa live para o máximo possível de pessoas, para a gente mandar a mensagem de esperança, a mensagem de que o Brasil vai superar esse momento difícil. Eu vou falar com vocês também, aposentados e pensionistas, sobre um tema que está dominando o Brasil, que é a questão do 14º salário. Vou falar sobre isso também, que está tramitando numa comissão da Câmara, já foi aprovado numa comissão, mas está em outra agora. Vou falar a verdade para vocês de tudo o que está acontecendo, mas antes quero trazer essa boa informação para vocês todos. Eu falei agora por telefone com o doutor Sandro Russo Gonçalves, que é um grande advogado que defende os aposentados aí, os pensionistas, a pessoa idosa pelas redes sociais. Tinha um projeto que estava tramitando aqui na Câmara Federal, que queria tirar pessoas idosas da proteção do estatuto do idoso. Um projeto absurdo. Eu fiz uma live sobre isso, falei muito sobre esse projeto. que iria tirar idosos da proteção do estatuto do idoso. Sabe, gente, nós temos que ampliar a proteção para a pessoa idosa. Num Brasil em que o combustível está custando o que está. E pode mandar seu recado aqui, viu? Pode compartilhar. Essa live vai para o país todo. E a sua mensagem é vista. Você aqui tem voz. Eu estou no Parlamento Brasileiro, aqui na Casa do Povo. E os políticos têm que entender que eles não são os donos da verdade. Os políticos são empregados do povo. Essa é a verdade. Então você pode compartilhar essa live para o máximo possível que você puder, sendo feita de dentro da Câmara por um deputado federal, mas que está aqui para ouvir você, sabe? Acho que a democracia tem que ser isso. E as redes sociais desempenham um papel fundamental nisso. Esse projeto pretendia retirar alguns idosos da proteção do estatuto do idoso. Ele dizia, olha, quem tem 60 anos não é mais idoso. 61 não é mais idoso. 62 não é mais idoso. 63 não é mais idoso. 64, até 65 anos não seria mais idoso. Para retirar justamente alguns poucos benefícios que os idosos têm. Por exemplo, a passagem no ônibus. Já está tão difícil para a pessoa idosa, sabe? Tão difícil. Nós pressionamos muito. Pressionamos muito. Os idosos mostraram sua força. Porque tem político por aí que acha que o idoso não vota mais. Gente, não é isso não. A questão é que a pessoa idosa construiu o país. E quem está aqui dentro do parlamento brasileiro tem que defender, sem dúvidas, quem não tem voz. Porque um funcionário aí de uma empresa, de algum lugar, consegue manifestar, fazer greve. O aposentado nem isso consegue, sabe? O idoso, o pensionista. Então, vitória, compartilhe porque foi boa notícia. Vitória, nós tiramos esse projeto de pauta. O próprio autor reconheceu no seu requerimento que recebeu muitas críticas e retirou o projeto de pauta. Tirou, então não mais será votado. Isso é importantíssimo. Esse projeto que retira os idosos da proteção do estatuto do idoso. Isso foi retirado. Uma grande vitória. Eu faço questão de compartilhar com vocês, porque em meio a notícias não difíceis que nós passamos nesse país, sabe? Em meio a dificuldade para viver mesmo. É o que o aposentado sofre, que não recebeu nenhuma ajuda na pandemia, o idoso. Me conta aí, qual foi a ajuda que a pessoa idosa recebeu? Não recebeu nada, zero. E arcando com remédio caro, com filho que perdeu o emprego, com neto que perdeu o emprego, os custos aumentando. Então, eu estou muito feliz, porque a cada vitória que nós conseguimos é um passo. É um passo. Algumas pessoas me dizem, mas Ricardo, como é que você com 36 anos quer falar em nome dos idosos? Eu acho que os idosos ficam felizes com isso, vendo. Eu não sou tão jovem assim, não. Mas ficam felizes de pessoas com 30 e poucos anos defendendo o idoso. Eu quero ser idoso um dia. E só não chega a ser idoso quem morre antes. Essa é a verdade. Já pararam para pensar nisso? Só não se torne idoso quem morre antes. Uma grande vitória. Compartilhe, mande para o máximo possível de pessoas. Vou falar sobre o 14º salário também. Eu estou aqui na casa do povo brasileiro. As pessoas me perguntam, você que quer saber do 14º salário? Se vai sair? Se não vai sair? Pode compartilhar essa live o máximo possível. Pode mandar. Você que quer filho? Você que tem um pai idoso? Uma mãe idosa? Você que quer sobrinho? Neto? Sabe? Esse assunto é para você também. É para a sua família. Esse assunto diz respeito a você. Quando os jovens entenderem que tem que proteger os idosos, esse país muda. O Japão é a nação mais desenvolvida hoje do mundo. Porque eles respeitam a pessoa idosa. Respeitam. Não há autoridade maior no Japão do que o idoso. O imperador japonês se curva para a pessoa idosa. Não há autoridade maior no Japão ninguém mais do que o idoso. Eles respeitam demais. É uma hierarquia com a pessoa idosa. O Brasil vai conseguir se desenvolver quando entender que o respeito à pessoa idosa é o respeito pela pátria brasileira, pelo país. Quando nós falamos da necessidade de ter uma ajuda extra para a pessoa idosa, nós estamos dizendo que o idoso está pedindo socorro, está morrendo afogado, ou aposentado. E aí o que acontece na prática, pessoal? Vai fazendo empréstimo consignado, que tem um juros menor, mas a pessoa acaba virando uma bola de neve, sabe? Uma bola de neve de tal sorte que o salário já não dá para arcar nem com as prioridades mínimas de vida de uma pessoa. É isso. É o que está acontecendo no Brasil. Quando nós falamos em um 14º salário, pode dar o nome que você quiser, um salário extra, um abono extra. Nós estamos a dizer o seguinte, que a antecipação do 13º salário que teve esse ano para o aposentado do INSS foi muito positiva, injetou dinheiro na economia naquele momento. Mas agora, pessoal, agora, na prática, o aposentado já está sem perspectiva. Os custos aumentaram demais. As empresas tiveram programas emergenciais para os empresários, para os microempreendedores. E, claro, que merecem, porque ficaram fechados, muitos quebraram. O auxílio emergencial de R$ 600,00, primeiro, foi pago para muita gente. Muitas pessoas se salvaram com o auxílio emergencial. Foi importante, claro, para o MEI, para aquele informal, para quem está no cadastro único, para o Bolsa Família. Claro, foi importante. Agora, a Câmara Federal está discutindo a PEC dos Precatórios para criar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vai ser de R$ 400,00 para quem recebe Bolsa Família. Legal, perfeito. Nós precisamos salvar o povo em estado de miserabilidade. Mas e o idoso, onde é que está se encaixando aí? Eu pergunto, e você pode se perguntar, manda mensagem. Marque o seu deputado aqui também. E o idoso, onde está se encaixando? Cadê o espaço da pessoa idosa? Cadê? Onde está o BPC, a pessoa com deficiência que recebe benefício de assistência? Cadê? Cadê esse público? Essa é a pergunta que eu faço aqui, do coração do Parlamento Brasileiro. Estou no Salão Verde da Câmara Federal. O idoso, como é que fica? Décimo quarto salário, pessoal. Vou contar para vocês a mais pura verdade sobre esse tema. É uma luta que eu agarrei com muita força. Na comissão em que ele é votado agora, eu não sou membro. Eu sou membro da Comissão de Seguridade Social. E sou membro da Comissão de Constituição e Justiça. Ele está numa outra comissão da Câmara, que eu estou acompanhando e pressionando, para que seja aprovado. Nessa semana e hoje especificamente, o décimo quarto foi pautado de novo nessa comissão. E não teve quórum. Eu chego a pensar que alguns deputados estão fugindo. Fugindo, fugindo, para não votar esse assunto. Por isso que essa live é mais do que importante, para cobrar os deputados federais. Primeiro, porque o projeto é votado na Câmara dos Deputados. O governo está aprovando agora o Auxílio Brasil, essa PEC dos precatórios. O Auxílio Brasil vai ter um furo a teto. Existe a PEC do teto dos gastos, uma discussão financeira, orçamentária. Eu não vou entrar nela. Essa PEC fura o teto. Por que não furar o teto para o aposentado também? O que não é furar o teto? É respeitar o aposentado, o pensionista, sabe? Alguns me disseram, mas tem que indicar fonte de onde vai pagar. Só os juros da dívida pública que o Brasil paga para banqueiros. São bilhões e bilhões por ano. Bilhões. Isso paga o aposentado três, quatro, dez vezes. A pessoa idosa. Fonte de receita não falta. É questão de priorizar. A questão é prioridade. Quais são as prioridades do Brasil? Eu conclamo o presidente da República. Mande para o Jair Bolsonaro, porque ele é o presidente. Não é nada contra ele, não. Aqui a minha posição no parlamento brasileiro é muito ponderada. Eu não fico atrás de partidos, ideologias, não. Eu defendo o que é justo. Mas, poxa, presidente da República. O senhor tem a caneta na mão? Na verdade, a gente nem precisaria estar discutindo isso na Câmara se o próprio presidente já fizesse uma medida provisória. Vindo dele. Indicando fonte de custeio, fonte de recurso, sabe? Não é crítica a ninguém, não. Prestem atenção. É para o povo brasileiro. Décimo quarto salário. Compartilhe se você também defende. Compartilhe. Mande para o máximo possível. Porque eu estou vendo pessoas idosas, cabisbaixas. Eu recebo, olha, pessoal, centenas de mensagens por dia. Perguntando, mas deputado Ricardo Silva vai sair ou não vai sair o décimo quarto? Eu sempre respondo a mesma coisa. Não está fácil porque a equipe econômica não quer, porque alguns deputados estão sem coragem para enfrentar essa realidade. Estão sem coragem. Não dão coro na comissão em que esse projeto está tramitando. O povo tem que saber disso. Por isso a live é comunicação direta com você. O povo tem que saber disso. Só vai sair uma ajuda para o aposentado se houver uma grande mobilização nacional. Conclamo vocês todos. Pelas redes sociais. Só vai haver uma ajuda para... Escrevam isso. Só vai haver um décimo quarto ou uma bônus extra se vocês, se o povo brasileiro abraçar. E como é que abraça? Pelas redes sociais são importantíssimas ferramentas. Abrace isso. Você que é jovem, eu te desafio. Você que é menino. Abriu a live agora sem querer, entrou aqui, está com 20, 30 anos. Vamos para cima. O nosso país é nosso. O Brasil que a gente quer é um Brasil que respeita os idosos. É isso. Um Brasil que respeita o aposentado. Que não deixa encostado num canto, não. Sabe? Que ampara na hora que precisa. É esse Brasil que eu quero para o futuro. É esse Brasil que nós queremos. Então, compartilhe. Quando eu falo para compartilhar, gente, eu quero que vocês entendam. Não é porque eu quero que vocês simplesmente compartilhem. É porque essa live atingindo mais pessoas, ela atinge deputados, ela atinge os funcionários do Palácio do Planalto, ela atinge o próprio Presidente da República. Lembram quando o Presidente, o Bolsonaro, me chamou no Palácio do Planalto para assinar a antecipação do 13º? Lembram disso? Não. Foi fruto de uma live que eu fiz antes. O Presidente ficou sabendo, me chamou lá e eu fui lá com o maior respeito. A minha bandeira é defender o aposentado, o pensionista, o idoso em especial, sabe? Fui lá, ele falou que anteciparia o 13º? Eu falei, boa, Presidente, boa. Mas disse a ele, mas Presidente, vai ter que ter uma outra ajuda no momento posterior. Ele concordou naquele momento. Agora tem que botar em prática. Tem que liberar a equipe econômica para poder falar sobre esse assunto. Poxa, parece um mistério, ninguém do governo fala. Eu quero desafiar. Desafiar é uma live desafiadora, mas com muito respeito. Que é assim que eu trato, é assim que meus pais me ensinaram. Aliás, o meu grande pai, Rafael Silva, deputado estadual por São Paulo. Grande Rafa, está acompanhando a live junto comigo agora. Obrigado, viu, Rafa? Meu pai amado. Meu pai que tem uma luta muito grande pelas pessoas também idosas em São Paulo. A luta na Assembleia Legislativa muito forte, muito grande. É o primeiro deputado servo do país, meu pai. Tenho muito orgulho disso, muito orgulho. E é por ele que eu aprendi a ter esse respeito pelas pessoas idosas. E é com vocês que eu conto. Então vamos nos unir. Para sair 14º salário, para sair a bônus extra, vai ter que ter mobilização nacional. Se depender só da boa vontade daqui, do governo ou de políticos, não vai. Então vamos mobilizar. Isso está em nossas mãos. Se vocês me perguntarem, Ricardo Silva, é difícil aprovar? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, já estaria aprovado. É difícil. Mas o povo tem muita força. O povo tem muita força. Eu vou apresentar um projeto também alternativo. Claro que eu quero o 14º. Mas eu vou apresentar um projeto para ter ajudado no debate, concedendo um abono de um salário mínimo para todos os aposentados de forma igual. Aí vai tirar o argumento do governo de que o 14º seria um custo muito alto, porque tem gente que ganha o teto, seis mil reais, enfim. Eu vou apresentar esse projeto de forma subsidiária. Primeiro, claro. A intenção é o 14º. Mas eu vou apresentar também, até para não dar argumento para o governo, dizer que isso não dá. Nós queremos uma ajuda. Os idosos do Brasil estão pedindo socorro, gente. Socorro. Socorro. Quando eu chamo uma live aqui de dentro da Câmara Federal, é para unir couro com esse socorro. Socorro que não é para mim. É para muita gente que está passando fome nesse momento. Fome. Com tudo subindo. Com preço caro de tudo. Muitas mensagens. Milhares de mensagens chegando. Milhares. Milhares. Vamos todos juntos. Unidos nessa luta pela pessoa idosa, pelo aposentado, pelo pensionista. Um abraço ao doutor Sandro. Gigante. Um abraço ao Milton Dantunes. Falei com ele hoje. Está numa luta pelo BPC gigantesca também. Um abraço para você. Um abraço ao João. Essa é a ideia do projeto e do abono. De um salário mínimo para todos. Eu tratei com o João. O grande João financeiro também tem um canal aqui no YouTube. Eu atendo a todos com muito carinho. Felipe Brito, lá do Rio de Janeiro também. Um abraço a você, Filipão. Parabéns a vocês todos aí pela live que fizeram hoje, acompanhando a comissão aqui, acompanhando em tempo real o 14º salário. Uma luta que é de todos, viu, pessoal? Fácil não é e nem vai ser. Fácil não é. Eu peço, não façam conta esperando esse dinheiro por hora. Porque é uma luta aqui em Brasília. Eu contei para vocês como é que isso aí pode destravar. A participação de todos. É só assim que nós vamos ter força, tá bom, pessoal? Parabéns a vocês todos. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu gabinete é o 904, aqui da Câmara dos Deputados, do anexo 4. É o gabinete da pessoa idosa. Que eu abri, escancarei meu coração para isso. E espero que nós possamos ganhar muito junto. Tivemos uma vitória boa. Retomando aqui, conseguimos retirar de pauta o projeto que tirava pessoas idosas de proteção do Estatuto do Idoso. O autor retirou devido à pressão de vocês. Conquistamos. Ia tirar a pessoa de 60, 65 anos da proteção do Estatuto do Idoso. Olha que absurdo isso. Quase que votos. Aí conseguimos esbarrar. O autor retirou o projeto devido à pressão de vocês. As nossas lives, nosso pronunciamento em plenário e vocês aí cobraram. A gente constrói juntos. Tá bom, pessoal? Vamos nessa. Muito obrigado. Fico aqui no Salão Verde da Câmara. Vou voltar para a sessão agora. Estamos voltando projetos importantíssimos. De coração, de coração. Obrigado por tudo. Contem comigo. Você que entrou agora na live, compartilhe também o máximo possível. É muito importante. Mande sua mensagem aqui. O Brasil inteiro vê sua mensagem. Mande essa live para o máximo possível de pessoas. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos. Vamos juntos aí para cima. Sempre. Um abração.